Bom dia pra você que acompanha o nosso diário da pele oleosa Começando mais uma semana, hoje é segunda-feira E eu já tô assim arrumada porque eu tô atrasada pra sair Mas antes de ir eu quero mostrar pra vocês como tá a minha pele Se eu chegar perto aqui vocês vão ver que tem espinha Mesmo com a maquiagem aqui ó, a espinha continua aqui Do lado de cá Mas é isso aí, mais uma semana, mais cuidados Essa semana eu tô ansiosa porque eu tô esperando um produtinho muito bacana que vai chegar pra mim Eu comprei um produto que eu queria há muito tempo Que é um serum de tea tree da The Body Shop Eu tô ansiosa pra chegar, eu acho que vai chegar essa semana E aí chegando eu mostro pra vocês e nós vamos testar juntinhos Lembra que eu mostrei esse produto nas prateleiras da farmácia no terceiro episódio do Diário da Pele Oleosa? Não aguentei, acabei voltando lá e comprei pra testar Aqui tá escrito que é um produto anti-acne, é um gel de limpeza anti-acne Só que na pressa, na hora que eu voltei lá pra pegar Eu fui só, entrei pra pegar isso Entrei correndo E aí eu queria pegar o gel de limpeza mesmo E aí quando eu cheguei em casa, fui testar Eu vi que ele tinha umas partículas Então eu peguei errado, eu peguei o esfoliante Eu queria pegar um tradicional, eu não queria testar esfoliante Tem muito esfoliante aqui pra testar Mas aí, eu tô usando Ele é um esfoliante bem leve Eu vou continuar a usar, vou fazer resenha Mas se eu voltar na farmácia e achar o tradicional Eu acho que eu vou acabar comprando Porque a minha intenção era realmente testar o tradicional Tem um cheirinho gostoso É um produto que tem um preço bom Fica a dica aí, né? Pra quando você for comprar uma coisa na farmácia Pare e leia Não faça como eu, assim, que olha a embalagem, pega e sai correndo Pare e leia porque pode ter duas versões Ó o sol Tô aqui lendo e respondendo os comentários Do terceiro episódio do Diário da Pele Olhosa Tentando sair do sol aqui E tô amando É, não tem jeito de fugir do sol, não Eu tô amando os comentários Tem até hashtag aqui pro Diário da Pele Olhosa Tamo junto, pele oleosa Os comentários são realmente muito bons Tô gostando muito também de ver as experiências de vocês Tem muita gente compartilhando experiências Muito obrigada mesmo pela participação Pelos comentários Vocês são show! Isso mesmo, Camila Continua Não pode desistir, não Uma hora vai dar certo Uma hora vai melhorar Continua cuidando Pois é, Rosiane Continua cuidando Cuida também da sua autoestima Não deixa isso te abalar tanto E uma hora a pele vai responder Uma hora vai melhorar É isso que o Matheus falou aqui É bem interessante mesmo Que a pele oleosa É cuidar dela É mais chato Mas no futuro É uma das peles que mais demora Pra envelhecer Na verdade é uma pele que demora mais A aparentar o envelhecimento Então aí, ó Já tem um ponto positivo pra nós E o pacotinho que eu tava esperando Acabou de chegar Tá aqui Vou abrir Tô ansiosa pra ver Tcharam Eu tava ansiosa pra testar esse produto Ainda mais agora Que a minha pele tá com muita espinha Tá essa pele muito oleosa É o Serum de T-Tree Da The Body Shop E eu já fiz a resenha aqui no canal Do gel de limpeza Do tônico E também do hidratante De T-Tree E foram produtos Que ajudaram muito a minha pele E eu tava louca pra testar Mais produtos da linha E aí eu consegui comprar agora o Serum Vamos ver aqui Olha, a embalagem é bem grande Vem com conta-gotas Nossa, eu abri aqui Aí subiu aquele cheirinho gostoso De T-Tree Ah, é um cheirinho muito bom Cheirinho refrescante De spa Muito gostoso mesmo Ontem foi um dia bem corrido Aí a hora que eu consegui parar Pra lavar meu rosto Pra fazer a minha rotina noturna Já eram quase duas horas da manhã E aí depois daquela hora Que eu mostrei pra vocês Que o produto chegou Eu guardei E fui fazer outras coisas Foi um dia bem corrido E aí a noite eu lembrei Que eu precisava testar o produto Eu sou assim Quando chega um produto novo Eu fico ansiosa Pra testar no mesmo dia Só que eu queria muito testar Mostrar as primeiras impressões Pra vocês Só que já eram duas horas da manhã E eu não poderia gravar vídeo Não poderia falar Não poderia ser vídeo com áudio Mas aí eu pensei Pensei Acabei dando um jeitinho Que deu pra eu gravar O que que eu fiz? Eu gravei um vídeo assim Um pouco tosco Sem áudio Gravei assim Aplicando o produto Eu não podia falar muito Pra não acordar o pessoal Mas pelo menos Eu consegui gravar E registrar as primeiras impressões Pra vocês Seca muito rápido Seca bem rápido Parece uma aguinha mesmo É um produto tão levinho É muito gostoso de aplicar Parece uma aguinha Na hora que aplica no rosto A marca indica Aplicar duas vezes ao dia Aplicar de manhã E a noite Antes do hidratante Então você limpa a pele Aplica o serum E depois aplica o hidratante Eu gostei muito da aplicação Achei que a pele amanheceu mais sequinha E vamos continuar testando aí Pra ver como vai ser A minha expectativa É que esse produto Possa me ajudar Com esse excesso De oleosidade Com essas espinhas Que tem aparecido De uma maneira assim Maluca Na minha pele Então é um produto Que foi formulado Justamente pra isso Aqui na caixa diz É um produto Que atua No auxílio Do combate Das imperfeições Melhorando a textura Da pele A tonalidade E combatendo a oleosidade Então vamos ver Se vai ser isso mesmo E esses são os principais Produtos Que eu vou usar Essa semana O sabonete Anti-acne Da Nides O tônico Adstringente Rigiporo Minha paixão Do momento Que tem sido Esse serum De T3 Da The Body Shop Hidratante Noturno New Essence Da Eldora Eles são hidratantes Pra peles oleosas E com acne E meu filtro solar Antelios Erlício Com cor Esses são os principais Produtos O que não me impede De usar outros De lembrar De algum outro produto E usar Mas os principais Que eu mais vou usar Essa semana São esses aqui Eu tenho 39 anos E eu tive acne Tive um surto de acne Pela primeira vez Aos 32 anos Foi no ano de 2010 Se você pesquisar Sobre acne adulta Você vai ver Que tem causas Emocionais Estresse Situações Que abalam Emocional E também Tem a causa hormonal E comigo Aconteceu As duas causas A minha acne adulta Teve relação Tanto com o emocional Quanto com o hormonal A situação Emocional Aconteceu assim Eu morava fora Da minha cidade Morava sozinha Longe da minha família E tinha um emprego Um bom emprego E aí Eu nunca esperava Que seria demitida Então nesse ano Eu fui demitida Foi uma demissão Que eu não esperava E junto com essa demissão Dois dias antes De ser demitida Eu perdi meu avô Então assim Meu avô morreu Eu fui demitida E aí Algum tempo depois Eu também terminei O relacionamento Que hoje eu vejo Que foi uma benção Era um relacionamento Tóxico Um relacionamento muito ruim Mas sabe quando você Tá com um monte de problemas Problemas financeiros Problemas Problemas familiares Problemas profissionais E aí você continua Num relacionamento ruim Só pra não ter mais um problema Ou por também não conseguir sair Era mais ou menos isso Aí naquela época Eu fui deixando rolar Não terminava Ficava aquele jogo emocional ruim Até que acabou Hoje eu digo graças a Deus Nessa época Começaram a aparecer as espinhas Comecei a ter espinhas Nessa região aqui do rosto Mais localizadas aqui Beleza Comecei a ter essas espinhas Achei muito estranho Porque na minha adolescência Eu não tive espinhas E aí apareceram já em 2010 Quando eu tinha 32 anos Isso pra mim foi complicado Então já foi estranho Essas espinhas aparecendo Só que quando eu achava Que não tinha como piorar Eu consegui piorar as coisas E o meio esturbilhão todo Financeiro, emocional e tal Eu fiz o que aqui em Minas A gente chama de ter uma ideia de jirico Que é uma ideia muito idiota Eu pensei Vou parar de tomar O meu anticoncepcional Por quê? Vai ser um gasto a menos Vou parar com isso Então essa ideia de jirico Complicou a minha vida Muito mais Por quê? Eu tenho síndrome do ovário policístico Na minha adolescência Já na minha primeira menstruação Já o médico já identificou A síndrome do ovário policístico E em muitas pessoas O ovário policístico Causa acne Em mim não causava Quando eu era adolescente O que a síndrome do ovário policístico Fazia comigo É me fazer ter um ciclo longo Eu sangrava Sangrava assim Por muito tempo Se uma pessoa normal A menstruação vai de 5, 6, 7 dias Sei lá Pra mim Ia 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 Até eu ir ao médico Poderia ficar um mês Até eu ir ao médico Então todo mês Era aquele drama Tinha que ir ao médico O médico passar a injeção Passar uns remédios Pra parar Pra parar o sangramento E aí é normal O outro mês seguinte Mesma coisa E aí então A médica conversou Com a minha mãe Falou com ela Olha Todo mês É esse drama Ela tem ovário policístico Então O ideal É a gente entrar Com o anticoncepcional Que é um remédio Que ela vai tomar direto E vai regularizar Esse ciclo E aí ela me passou O Diane 35 Que é o remédio Que eu comecei a tomar Desde os 13 anos E tomei a vida toda Até quando eu tive Essa ideia de Jerico Aos 32 De parar de tomar Então voltando lá atrás Desde que comecei a tomar Lá na adolescência Nunca mais tive problemas Com aquele sangramento longo Aí ficou normal Eu tomava Vinha normal Ficava alguns dias Parava Fiquei vivendo Anos, anos e anos Como uma pessoa normal O remédio realmente Controla a síndrome E aí voltando Pra 2010 Quando eu parei Aí a coisa Desandou Só depois que eu fui pesquisar Que eu fui ler Que quando você toma Esses remédios Por muitos anos E você para É como se você Bagunçasse Os seus hormônios Aí aquela bagunça toda Gera esse aumento De oleosidade Gera essas espinhas Gera a acne hormonal Que foi o que aconteceu comigo Então juntou o emocional Com o hormonal E a minha pele Ficou muito ruim Eu tinha muita vergonha De sair Aqui ficava cheio 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 Apareciam algumas aqui Mas o mais É A maior quantidade Era aqui E eu E eram umas espinhas Grandes Escuras Não sei se pra mim É na época O emocional Me fazia enxergar Isso Mas eu enxergava Umas coisas assim Bem escuras Parecia uma preta Assim de tanta espinha E era uma coisa Muito ruim Eu morria de vergonha Eu queria sair Já estava naquela fase difícil Sem dinheiro Sem emprego Aquela confusão toda E aquilo acontecendo E aí veio aquilo Que eu falei com vocês No vídeo passado Como eu nunca tive espinha Quando eu encontrava as pessoas Que sempre viram minha pele Como uma pele boa Era Essa coisa de sem noção Nossa O que você fez com a sua pele? Nossa O que você está fazendo? Como se aquilo fosse culpa minha Sempre que eu ouvia um nossa desse Eu sentia que eu estava fazendo Alguma coisa errada Que aquilo ali Era algo que eu gerei As pessoas davam a entender isso Que eu tinha feito alguma coisa errada E aí Se isso fosse hoje em dia O que eu teria feito? Teria ido ao médico Teria ido ao dermatologista Teria ido ao ginecologista Só que Como eu tinha ficado desempregada Eu tinha perdido meu plano de saúde Estava numa cidade Uma cidade longe Que eu nem sabia Como usar posto de saúde Não sabia como usar sistema Único de saúde Eu só tinha o plano de saúde da empresa Que era onde eu sabia ir Quando eu ficava doente E aí eu fiquei nessa situação Eu não tinha como ir ao médico Não tinha dinheiro Pra comprar produtos Pra cuidar E nem conhecia esses produtos O que eu conheço hoje A experiência que eu tenho hoje É de anos Pesquisando Tentando encontrar melhores produtos pra mim Que é isso que eu compartilho com vocês Mas naquela época Eu nem sonhava em ter blog Ter canal Ser um youtuber Isso nem passava pra minha cabeça Então assim Eu não sabia praticamente nada Sobre cuidados Com a pele oleosa E a pele oleosa quineica Porque isso não fazia parte Da minha realidade Até então Então o que eu fazia Já teve vezes assim De eu ter 20 reais E falar assim Eu vou na farmácia E vou comprar alguma coisa Pra poder É... Usar no rosto E aí eu lembro Eu chegava na farmácia Tinha tanta coisa E tudo era caro Meus 20 reais Não davam pra comprar Então eu lembro Então eu lembro que uma vez Eu comprei um sabonete Um sabonete em barra Que era mais barato É... Eu tinha um filtro solar Que ainda não tinha acabado Que era da época Que eu podia comprar Que eu trabalhava e tal E aí eu usava isso Eu só usava um sabonete Pra pele oleosa Que eu tentei lembrar o nome Pra contar pra vocês Mas não lembro Era um sabonete Que ele ressecava Muito a minha pele Eu passava E a pele ia ficando seca Sabe? Ele limpava Mas fazia assim A pele ia ficando bem seca Não lembro o nome E não usava hidratante Não usava nenhum cero Não usava nenhum produto Pra cuidado Nenhum produto anti acne Era aquele sabonete Pra lavar o rosto E meu filtro solar Era só isso E aí hoje Eu até acho muito engraçado Engraçado não Eu sou grata a Deus Quando eu vejo hoje Eu compro tanta coisa Tenho tanto acesso A produtos bons Eu fico lembrando Que naquela época Isso pra mim Era algo assim Praticamente impossível Então assim Abrindo parêntese Que se você hoje Passa uma situação Assim que você não pode Comprar as coisas Que você quer se cuidar Quer comprar e não consegue Isso um dia vai passar Então assim Foca no seu trabalho Tenha fé Busque a Deus Foque Peça a Deus Pra trabalhar pra você Pra cuidar das coisas Pra ajeitar as coisas Pra você Que uma hora isso passa E com o amigo passou Chegou um tempo Que as coisas foram se acertando Eu arrumei outro emprego Voltei a morar Com a minha família E aí esse lado emocional Se estabilizou Tudo ficou tranquilo Aí voltei a ganhar dinheiro E isso foi normalizando Ah, e eu voltei também A tomar o Diane Porque na época Eu fiquei pensando Nisso, né Na época eu ficava associando Assim Será que esse problema Essa acne toda É porque eu parei com o remédio E aí eu ficava associando E acabei pesquisando E acabei pesquisando E vi que tinha Essa relação sim Só que quando eu pesquisei Eu vi também Que não era rápido Que isso se resolveria Que quem parou De tomar o remédio Após tomar por muitos anos E anos como eu tomei O corpo demoraria Também um bom tempo Pra voltar A responder Da maneira que respondia antes Então nessa época Mesmo voltando A tomar o Diane Minha pele continuou Ainda a produzir Muitas espinhas Até que chegou Um tempo que normalizou E a situação Da minha pele Hoje é essa É uma pele Que nem de longe É aquilo que eu passei É uma pele oleosa É uma pele que tem espinhas Mas nem se compara Àquilo que eu passei E também eu lembro Que quando as coisas melhoraram Eu comprei Aquele produto O Blemish Plaseiro de Defensa Da SkinCeutical Foi um produto Que me ajudou muito Foi um produto Que entrou assim Como um divisor de águas ali Então a minha história Foi essa Eu passei por uma situação Muito difícil Financeira Emocional Profissional E hormonal Mas tudo passou E mais uma vez Eu falo pra você Se você está passando Uma situação parecida As coisas passam Tem momento que é difícil A gente tem que caminhar nele Tem momento que parece Que nada vai melhorar Mas tem que seguir Tem que ir continuar andando Buscando Trabalhando Buscando a Deus Eu sou uma pessoa Que tem muita fé Mas tem momento Que é assim mesmo Não desanime Não desista Que um dia as coisas passam